Ah, pois é, vinheta nova, assunto novo, sejam todos muito bem-vindos. Diretora Cida, professora Bia, seja muito bem-vinda também. Obrigada. Com essa nova coluna sobre educação tão importante nos dias de hoje, cada vez mais. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Pra mim é uma honra participar dessa coluna. Primeiro num programa tão bacana, com uma audiência tão, assim, qualificada. Tenho certeza que deve ter um monte de pai e um monte de mãe que tá agora levando o filho, buscando o filho, ouvindo a gente. É nesse horário. Né? Nesse horário da gincana. É nesse horário da gincana. Eu vou, mãe sei também. Eu brinco que é uma gincana. E a gente falar sobre educação pra esses pais, com certeza, é um tema que todo mundo quer saber, né? É o tema que tá todo mundo ali na porta da escola conversando, nos grupos de WhatsApp. Acho que não tem nenhum pai, nenhuma mãe, né, Bárbara, que não tá aí preocupado com a educação dos nossos filhos, né? Como que a gente vai ser pais e mães melhores, né? E nada melhor do que a gente falar sobre educação com uma escola que nasceu junto com Brasília. Numa semana que a gente comemora aí os 64 anos da cidade. E no ano que a gente comemora os 55 anos da Escola Leonardo da Vinci, nada melhor do que a gente falar sobre Brasília e sobre a escola que nasceu praticamente junto com Brasília e que tem uma história muito... que se confunde, né, professora? Eu tô aqui com a professora Cida. A professora Cida que é diretora pedagógica da unidade, do Leonardo da Vinci. Ela tá há 18 anos na escola e eu acho que pode falar muito melhor do que qualquer pessoa, né, sobre essa trajetória. Acho que eu posso falar um pouquinho. Obrigada pelo convite. De fato, acho que a história da cidade de Brasília se confunde mesmo com Leonardo da Vinci. Quando a gente escuta pais que estão indo matricular os nossos alunos, que já contam, ah, já fui aluno, ou até avós que já estão levando seus netos, a gente percebe que realmente... É, muito lindo. A gente percebe que realmente, né, tem história, tem plegado. Que a escola está dentro da história de Brasília, né? Ah, com certeza. Eu fui aluna da escola, né, lá em 92 e hoje tenho dois filhos que estudam lá. Tenho outros dois filhos que estão ainda na educação infantil, mas que vão pro Leonardo também. Então é passando de geração pra geração, né? Com certeza. E pensar que se... Que coisa boa isso, você falando de... Né, de a família. Que seus filhos já estão indo pra falar. E o que eu acho bacana é que, assim, com 55 anos de história, o Leonardo formou muitos profissionais que hoje estão atuando na cidade. Eu acho que fazem parte da história. Tem médicos, tem engenheiros, arquitetos, que fazem parte também desses anos todos, né, de Brasília. Com certeza. E uma coisa também, Bia, que é bem interessante, né, são várias profissões que a gente tem hoje no mercado. E temos ex-alunos professores hoje do Leonardo. E isso me encanta. Ai, que maravilha. É, isso deve ser muito legal. Ex-aluna agora sendo professor do Leonardo. E eventualmente levando seus filhos pra serem alunos da escola. Isso é muito bacana, né? E a gente tá falando dessa conexão. Eu queria que você contasse um pouquinho da história da escola, né? Ela surgiu em 1969. Isso. E aí teve uma sede própria em 1975. Olha, eu fiz o meu dever de casa, estudei direitinho. E aí eu queria que você contasse, né? Hoje são três unidades. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente, professora. Então, dois educadores que não eram professores se tornaram professores dentro da história do Leonardo da Vinci. E nesses anos todos que essa escola foi criada, foram chegando pessoas tão apaixonadas por educação quanto eles foram também apaixonados por educação. Não, exato. Né, incomum. Isso. E aí foi se entrelaçando essa história de várias vidas, numa mesma vida, formando o Centro Educacional Leonardo da Vinci. Então surgiu o primeiro de um cursinho que era... Olha... Aí a própria comunidade... Preparatório, né? Era um cursinho preparatório. A própria comunidade foi solicitando... Pedindo essa ampliação e tudo. E assim veio, então, depois o ensino supletivo, aí veio o segundo grau antigo, que hoje é o ensino médio. E assim foi o reverso. As escolas começam da educação infantil e chegam ao médio. Leonardo foi o contrário. De cima pra baixo, né? De cima pra baixo, exatamente. E aí, pouco depois, então, surgiu a necessidade de, acompanhando o crescimento da cidade também, construir, então, o contrato de sede própria na Asa Norte. Foi quando surgiu a Asa Norte. Que foi a segunda unidade, né, professora? Segunda unidade, em 95. E mais alguns anos depois, a cidade continuando a crescer. Também veio essa necessidade de ter uma unidade em Taguatinga, que hoje se confunde o endereço ali, Taguatinga, Águas Claras, né? E lá estamos nós, desde 2003 também, marcando presença na comunidade Taguatinga, né? Buscando sempre fazer essa escola, quando a gente fala que é a escola da nossa vida, é porque a gente realmente acredita muito que educação não transforma tudo. Mas ela pode ajudar, sim, a transformar um ser humano, no sentido de cada um ser melhor, fazer o melhor que possa fazer. E eu acho que isso é muito marcante na escola, porque a escola tem essa proposta acadêmica, né, é uma escola com conteúdo, né, focada no vestibular, no Paz, no Enem, mas é uma escola que tem uma formação muito ampla. Isso, uma formação humana, que é o que a gente procura dar também, junto com o acadêmico, que se faz necessário. É uma escola grande, mas eu brinco que eu tenho dois filhos lá, as pessoas sabem até o carro que eu tenho, o meu nome, o nome dos meus filhos mais novos. Então, uma escola que ela tem um amor e um acolhimento com as famílias, sabe? O nome, as histórias, né? E a gente, isso deixa a gente muito seguro de ter os filhos lá, não só pela parte acadêmica. E uma coisa que, pra mim, é super importante, que é essa formação mais ampla. As Olimpíadas, Olimpíada de Matemática, de Química, de Astronomia. O meu filho tá agora, se inscreveu na Olimpíada de Astronomia, eu tô craque em saber distância das estrelas, temperatura dos planetas. Isso é muito bacana, porque envolve a criança. Até pra ir experimentando as profissões, né, as atividades. E as Olimpíadas vêm todas praticamente ao mesmo tempo, né, elas vêm muito próximas umas das outras. E os meninos ficam assim, qual que eu me inscrevo? E acabam se inscrevendo em várias. E a gente tem que dar conta, junto com eles, dessas atividades todas, aí desses desafios, né, que eles buscam pra vida deles. A escola tá ali junto também, dando apoio, dando o que é necessário, academicamente, pra que eles se preparem pra essas Olimpíadas também. Eu tava vendo o Instagram do Leonardo e vi que eles fizeram um post muito bacana sobre os anos 80. Aquela efervescência cultural de muitos artistas despontando, que viraram, assim, referências nacionais nos anos 80, Renato Russo e tudo. E a escola também ali, paralelamente, já tinha os seus festivais culturais, gincanas. Então a escola tá sempre junto com a história de Brasília mesmo, né, que casa muito com o que a gente tá conversando agora, né, professora? A gente fala que a história se confunde, né? A mãe mesmo do Oswaldo Montenegro foi professora no Leonardo da Vinci. Então, isso fez com que também o Oswaldo Montenegro desse umas canjinhas de vez em quando na escola, indo lá cantar. E isso tudo sempre encantava todo mundo. E acabou se tornando também história da cidade, né? Então a gente tem, assim, atores que saíram da escola e que de repente colocam assim, ah, foi isso aqui me despertou pro teatro. E foi isso que me deu voz e vez pra eu encontrar a minha profissão. Então isso tudo, assim, é muito enriquecedor pra gente. Professora Círia, foi o que você falou, né? Falou médico, médico, advogado, arquiteto. Mas é isso, é a diversidade que é linda. E você falou, né, o potencial de cada aluno. Porque tem as vezes que a gente quer encaixar ali aquele aluno exato, daqui de uma aluna profissão. Não, que lindo que é, assim, você pegar o potencial e saber entender, ler aquele aluno e dar todo esse ferramental pra ele florescer naquilo que ele é o melhor, né? Exatamente. Naquilo que é dele. Isso é lindo, né? É descobrir esses potenciais e ajudar no desenvolvimento desses potenciais, né? Não tocar ele numa forminha e vai aprender isso aqui, porque isso aqui é importante pra você ser um futuro médico, sei lá o que. As vezes as profissões que a gente acha que tem mais status ou coisa parecida. Não, é você dar essa ferramenta pra ele aflorar no que ele tem de melhor. Pros pais, eu acho que cada vez os pais estão entendendo isso mais, que é, eu com o filhinho pequenininho, assim, que eu fico, gente, como é que eu consigo desenvolver o melhor do meu filho? Não tentando colocar ele em caixinhas, mas o que ele tem de melhor e nutrir aquilo ali dele pra ele ser realizado, pra ele se desenvolver no que ele acha que ele tem de melhor. Essa sua fala, quando você falou do artista que pegou lá essa sementinha e tá hoje se despontando a sua produção, é muito gostoso. Eu fico andando pela escola, Bárbara, e fico observando as crianças ali na hora dos intervalos nos pátios e depois também observo os adolescentes. E eu fico pensando assim, como eu sou grata de estar num lugar como esse, onde eu possa ver essas crianças buscando encontrar o caminho por meio da educação, já que estão ali conosco. E depois quando eu olho pros adolescentes de pensar assim, o que ele for lá na frente, eu tenho contribuição com isso, a escola tem contribuição com isso. E a gente sempre torce pra que eles possam ser o melhor ser humano que eles possam ser, como profissionais, como pessoas. E eu acho que a escola dá muita oportunidade dessa vivência. Então assim, não tá só ali na matemática, português, inglês, isso é importante, é necessário, é acadêmico, mas é essa oportunidade dos eventos, das feiras, dos projetos. Então assim, os projetos fazem as crianças e os adolescentes vivenciarem pra sair dessa caixinha mesmo. Pra não tá só dentro daquela expectativa muito quadrada, né? O projeto, a autonomia que dá, eu acho muito barato, assim, essa autonomia que a criança tem, trabalhar em equipe, colaboração, são essas habilidades que a senhora falou, né? São desenvolvidas, exato. Pra ser um ser humano melhor. Sim, com certeza, exatamente. E que ele possa ser feliz, né? Sabendo todo um trabalho que tem pra ser feliz, porque ser feliz não é fácil. Se tá trabalho, né? Tem que pedalar pra ser feliz. E a gente vai falar de muitos temas, né, professora? A gente vai trazer, trouxe hoje essa abertura pra falar um pouco da história, mas a gente vai falar sobre aqueles temas todos, que eu acho que tiram o sono, daqui a pouco a Bárbara vai viver isso, quando ele crescer um pouquinho, mas é bullying, a violência, o uso de telas, que é uma coisa que tá tão, que tira, né, o sono dos pais hoje em dia, como a gente monitora o acesso à internet, a violência, drogas, enfim. Tudo isso que passa na cabeça dos pais e que a gente vai trazer pra cá, pra esse debate, pra gente bater um papo, ouvir a comunidade, trazer pessoas especialistas, profissionais na área, pra levar pra esses pais, pra essas mães, um pouco de identificação, saber que tem outras pessoas também que estão passando pelos mesmos problemas e que a gente pode trocar essa ideia e se sentir melhor, né? Um conhecimento com base, né? Não é um achismo na internet, não é alguma coisa, alguém que inventou alguma coisa do nada. E que todos esses assuntos, né, acabam permeando a escola, não tem como eles não adentrarem a escola. E é o que você falou, né, Babi, tem tanta informação na internet, se a gente abrir ali educação positiva, neurocompatível, neurociência, a gente tem muita coisa, então a gente precisa compilar e ter informação de qualidade, fontes confiáveis, estudar e conversar e debater sobre o tema, né? Acho que é a forma mais correta, né, da gente conseguir chegar num lugar. E o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, professora? Adaptar todas essas teorias que a gente tem pra nossa realidade. Porque cada família tem a sua realidade, né? Sim, são tantos universos dentro de um único universo, né? Eu descrevo escola isso. São tantos universos ali dentro. E a gente precisa aprender a conhecer esses universos, acolher esses universos e ajudar no caminho desses universos a serem construídos conosco. Aí a gente fala de parceria escola-família, né? Porque realmente a escola sem a família, ela não existe. Inclusive é um tema, né, que a gente vai tratar na semana que vem, que é o diálogo entre os pais e os filhos, que ajuda no rendimento escolar. Tem pesquisas que mostram que pais e filhos que têm boas relações e que os pais supervisionam e acompanham a vida escolar. São crianças que vão melhor na escola, né? Desenvolvimento, sem dúvida. É outro desenvolvimento. E eu sei que tem uma campanha que vocês estão fazendo aí pelo aniversário da escola. Vocês querem recolher histórias de ex-alunos, histórias bacanas. Inclusive queremos você lá. Vou, vou deixar como ex-aluna. Vou fazer o meu depoimento, com certeza. Que os nossos ex-alunos contem suas histórias dentro do Leonardo da Vinci. Pronto, eu vou chamar o Diego Amorim também, que é o diretor aqui da rádio, que também é ex-alunos do Leonardo da Vinci. Vocês têm uma legião de alunos muito legais nessa área de comunicação e de diversas áreas. Então fica todo mundo aí convocado. Você que foi aluno do Leonardo da Vinci, para você colaborar também com suas histórias, suas relações, tudo que permeia lá. Eu aposto que teve gente que arranjou marido, esposa, depois teve filho que foi para lá. Bebemos ter histórias. É, vamos lá. Gente que decidiu, assim, a profissão que seguiu com base em professores que você teve. Todas as histórias. Eu sei que a ex-aluna conhece, alguns alunos já entram em contato para fazer parte dessa campanha. E já tive a ex-aluna também, que foi linda. Ela foi lá pedir, porque ela estava com o casamento marcado, e ela foi lá pedir para fazer o ensaio das fotos de casamento lá na escola. Que bacana. Porque, assim, muito emocionada. Quando ela chegou lá, claro, a escola é sua, está aberta. A escola da vida mesmo, olha aí. Nada melhor, né? Com o porteiro, que ela queria um fim de semana, com a escola vazia, pode ficar à vontade. A escola é sua. Que louco, fizeram participação até no casamento. Então, é isso, gente. Ó, semana que vem, diálogo entre pais e filhos na vida escolar. Quem quiser, né, propor algum tema, uma vivência, uma história, também a gente está aberto a receber pelas redes sociais, né, Cida? Parabéns à Nova Brasil por essa coluna aí. Porque, acho que assim, gente, isso a gente vai... Com certeza, essa coluna estará ajudando aí muitas famílias que gostariam de ter algo como isso e, às vezes, não sabiam nem onde buscar. Com certeza. A gente se vê aqui na semana que vem, Bárbara. Obrigada pelo espaço. E eu espero, Bárbara, que teu filho ou tua filha... Pois é, eu falei com a gente. Chegue lá no meu lado. Eu estou sem, né? Eu estou sem, precisa agora diminuir nessa idade aí, já que é de cima para baixo, como eu sou de cima para baixo, para chegar aí no berçado, no lateralzinho. Será muito bem-vindo. Obrigada, professora Cida, Bi Albuquerque, a gente se encontra na semana que vem. Até semana que vem. Obrigada a vocês.